Eu sou a Viviane Cardoso, eu moro no condomínio Adriático, eu acabei de participar do curso de defesa pessoal e eu simplesmente adorei, a gente percebe o quanto a gente precisa dessa informação, porque a gente não conhece o nosso corpo e foi muito bom, eu espero que tenha muito mais, muito obrigada.